Nesse momento, nós temos que forçar todas as autoridades, a partir daquelas que têm maior responsabilidade institucional, nesse momento, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas é preciso que a Polícia Federal seja acionada para que se dêem todas as garantias de vida e incolumidade física ao Queiroz e à mulher dele, que nós não sabemos. Nesse momento, há informações desencontradas, há uma ordem de prisão contra ela, um jornalista diz que ela já está presa, outro que está foragida, e a gente precisa garantir que essas pessoas sejam protegidas, tenham a sua vida protegida, porque o trágico nesse momento que a República Brasileira está vivendo é que nós somos governados por gente conectada com as milícias mais bandidas que a sociedade brasileira pode ter. O próprio Queiroz já tem dez homicídios, além do que, alguém também já falou, acho que, enfim, eu estava ouvindo aqui na entrada, que o Queiroz é a peça-chave que mostra a conexão imediata com o próprio Bolsonaro, na medida em que o Queiroz coloca dinheiro na conta da primeira-dama, e não há explicação para isso, porque apressadamente o Bolsonaro falou que era o pagamento de um empréstimo, mas para que esse empréstimo seja, enfim, lícito, é preciso que em algum momento o Bolsonaro evidencie a origem desse dinheiro, a TED, o DOC, qual foi, enfim, o formato que ele utilizou para fazer isso. E, na verdade, isso é o que está atribuindo ao Bolsonaro esse imenso calor com que ele, tendo uma crise de saúde pública trágica, tendo uma crise econômica extensa, sem precedentes, ele, ao invés de se ocupar disso, todo dia tenta desviar a atenção da sociedade brasileira para esses conflitos políticos trágicos, e essa é a razão pela qual ele se apressa, perde o apoio do partido do Lava Jatismo, do Sérgio Moro, porque tudo que está na cabeça dele é a proximidade real na identificação do banditismo com que ele sempre se comportou na vida pública, ele e os seus familiares. E aí